Essa é a primeira vez que eu ocupo um espaço expositivo de artes visuais, né, com trabalho que é uma performance. Então, nos últimos tempos eu venho pensado alguns dispositivos de anúncio ou tentado imaginar formas de ocupar o espaço, né, de uma sala de exposição com trabalho que é uma ação, né, e não necessariamente um objeto ou uma materialidade que permanece no espaço e não se transforma. O meu trabalho, ele vem se desdobrando desde o meu contato com as pesquisas com serpentes, principalmente no período que eu trabalhei na CUC. Eu venho trazendo todo esse processo também de pensar as serpentes como esse símbolo também do medicamento, da serpente como símbolo da farmácia, da saúde. Então, eu venho trazendo essa coisa das cascas, da decomposição, da morte, da vida, do ciclo de voltar à terra, esse ciclo que parece muito um mito, né, parece que um mito religioso. Eu estou participando desse desenho que está atrás de mim. É um desenho site específico para essa exposição. Pensando nesse tema, cascas e cacos, sabe? Veio uma noção, um bom jeito de pensar no trabalho por esse pensamento do caco, né? Então, acho que é um desenho muito fragmentário. Eu trago uma coisa que eu estou investigando ultimamente, que é a questão da autobiografia também, né? Eu trago um pouco da autobiografia para essa mesma questão da natureza, das relações humanas. Eu costumo dizer que eu trabalho na questão do eu, do outro e da natureza, né? Esse trabalho aqui, ele vem de uma pesquisa de mestrado na década de 90, isso aí. E naquela época, eu tinha feito um acervo, uma coleção muito grande de imagens figurativas públicas e me perguntei o que eu poderia fazer por elas ou com elas, né? E foi assim que surgiu o Ilustros Desconhecidos e os diversos outros trabalhos dessa série e nesse imaginário. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.